Mulher Você vai gostar Tô levando uns amigos pra conversar Eles vão com uma fome que nem me contem Eles vão com uma sede de anti-homem Salta a cerveja estupidamente gelada pro batalhão E vamos botar água no beijão Mulher Não vá se afobar Não tem que pôr a mesa Nem dar lugar Com os pratos no chão E o chão tá posto Me prepara as linguiças Por ser agosto O caçuca com buca de gelo Limão E vamos botar água no beijão Mulher Você vai fritar Faça um bão rebogado Que é pra engrossar Aproveita a gordura da frigideira É melhor temperar a couve mineira E diz que tá dura a pintura Fatura no nosso irmão E vamos botar água no beijão E vamos botar água no beijão Arroz branco Arroz branco, farofa, barofa e balagueto A laranja, barofa e a bolha seleta Joga o paio, carne seca, arrozinho no caldeirão E vamos botar água no beijão Mulher Depois de salgar, não vai salgar muito Faça um pão refogado e a praia engrossar Aproveita a gordura da frigideira Pra melhor temperar com o vime de Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão E vamos botar água no feijão Nos cachoalho, nos danteado Vamos botar aquele, né? Então bota a pimenta do reino não E não esquece a cerveja bem geladinha Pra descer bonito Almeida, dá as mães com a gente, xará Pode ser que eu bravo, que dá a gordura Que eu não vou deixar a banana comer macarras Almeida, dá as mães com a gente, xará Almeida, dá as mães com a gente, xará Legenda Adriana Zanotto